Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Lá pelo ano 2005, um empresário francês teve a brilhante ideia de fazer, simular um sequestro para testar se os seus empregados reagiriam bem ao estresse. E ficaram uma hora e pouco esses funcionários da empresa sob mira de revólver. No começo não deu nada, depois que as pessoas souberam, mas dali a um tempo elas começaram a ter estresse pós-traumático e alguém processou o empresário e tal. Isso serviu de gancho, de mote, para um romance policial, um thriller policial, que por sua vez inspirou a série Recursos Desumanos, mini série Recursos Desumanos, são seis episódios, bem divididinhos, estematicamente, que a Netflix colocou no seu catálogo. Bom, ela é super interessante, tem umas marmeladas, obviamente, mas ela é bem bacana. É assim, tem um... é o Alain Delambre, que é um senhor de 57 anos, que foi mandado embora já fazia seis anos e ele perdeu o emprego, né? Sabe aquela história? A gente pode trabalhar até 65 anos, só que o mercado não necessariamente te absorve depois que você tem uma determinada idade. Claro que ele vai ficando muito bravo, porque ele tem que fazer bicos e é humilhado. Então, o primeiro capítulo é por que que... é todo assim... pra gente entender o caráter dúbio do Alain, né? Ele tá humilhado, mas ele também tem os seus pontos negativos. Aí, ele... do nada, assim, aparece uma super oportunidade de emprego numa mega corporação. Só que essa mega corporação tem seus objetivos espúrios. E um desses objetivos, além de ser contratar alguém pra poder mandar embora lá mais de mil funcionários, também eles fazem aquele lance do... fazer um processo seletivo de funcionários ou de... usando o tal do sequestro simulado. Só que o Alain descobre que ele... tá lá por cota e aí, então, ele resolve tomar as coisas pelas próprias mãos. Então, o segundo episódio é a preparação dele pra fazer o que ele faz, que é o... tomada de reféns, que é no terceiro. Aí, depois, no quarto episódio, ele tá em outro. E tem um narrador, que é ele mesmo, que a gente vê no futuro, bem diferente fisicamente do que ele tá na maior parte da série, que é uma coisa meio que engana a gente. Eu não dou spoiler aqui, mas eu me senti enganado, mas tudo bem. E aí, assim, essa série é uma mistura de thriller corporativo com drama social bem realista, de um cara que tá com ódio, de uma determinada faceta do capitalismo, né? Não se preocupem, gente, porque a própria revista Forbes elogiou a minissérie. Então, porque ela tá criticando, na verdade, um determinado tipo de capitalismo predatório, selvagem, neoliberal, que deixa as pessoas desempregadas e sem... por causa da idade e tal. E aí, então, além desse thriller corporativo, tem drama de cadeia, tem drama de tribunal, tem realismo. Enfim, são seis episódios que mantiveram muito a minha atenção, com todos esses elementos. Uma performance soberba do Eric Cantona, que era jogador de futebol. Eu sou super ruim, eu nem sei nem quantos jogadores tem num time de futebol. Eu aprendi vendo uma resenha lá que o cara era jogador de futebol. E, importante, Manchester United, é isso, não tem um time assim, diz que ele jogou lá, enfim. E ele dá uma performance muito boa numa personagem muito bem construída. Uma coisa meio carinha do Breaking Bad, Walter, não sei das quantas lá. A personagem dele é tão bem construída, porque ele não é... Embora a gente saiba que ele foi ferrado pelo sistema, né? E ele tem motivos pra ter ódio, pra ter raiva. Mas ele também tem alguns defeitos. Ele é manipulador, ele é agressivo. Ele não é uma personagem simpática. Ele é um personagem bem construída, bem redonda, como diria o Ian Foster. Naquela coisa de personagem flat, personagem rasa e personagem redonda. A personagem dele é tão bem construída que o roteiro esquece de dar profundidade pras demais. As demais são só cifras, especialmente a parte da corporação, que é, assim, super clichê, né? Os caras da corporação só faltam dar gargalhadas sinistras e fazer assim. A série tem os seus defeitos, né? Essa coisa meio cartoon. Claro, marmeladas, especialmente no desfecho. Ele é um gerente de recursos humanos de empresa pequena e média. Mas ele é capaz de entender e enfrentar a mega corporação. Ah, e ele tem um amigo hacker. Todo mundo em série tem um amigo hacker, né, gente? Se a gente vivesse numa série, a gente teria um amigo hacker. É tão comum? Você não tem um amigo hacker? Olha, não tem, então eu também não. Mas em série todo mundo tem. E esse realismo que eu falei, dessa crítica ao capitalismo, porque o apartamento dele é todo detonado, no final, imagina, né? O último capítulo é super over the top, a resolução, assim. E aí você vê também como que ele é, ele personagem, o Eric, ele é dúbio. Porque ao mesmo tempo que ele critica lá, que ele ficou sem, ele critica o sistema, né? Que o sistema cuspiu ele pra fora, ele não consegue parar de querer mandar em tudo. Ele não consegue parar de querer trabalhar, querer produzir. Então, por isso que eu falei que é uma boa personagem em uma série que ela é bastante, como eu falei, heterogênea. Mas ela tem uma coisa que uma boa minissérie de suspense tem. Suspense e reviravoltas. Então, ela junta um monte de ingredientes que são díspares, mas ela dá certo porque ela faz com que você queira ver capítulo atrás de capítulo. E repito, muito em função da personagem do Eric Delambre e da intervenção do Eric, do Eric Delambre. Eu misturei o personagem com o ator. Eu tô ficando velho, gente. É o Alain Delambre, não é Alain Delon, é Alain Delambre. É personagem e a interpretação do Eric Cantona. E eu recomendo bastante. Eu achei divertidíssima essa minissérie francesa. Tchau! Tchau! Tchau!